Eu sou a Paula e ela é a Inês. Nós estamos no exterior, por isso eu não vou estar de máscara para que possam entender melhor, mas Inês, tu continuas com a tua. Está bem? Este ano o Orfeu Parede Social tem como tema o centenário da Amália Fris. Como tal, hoje iremos realizar a rosa caracterização social. Para esta atividade vamos precisar de caixas de ovos, como veem elas já é material reciclável. Vamos precisar de tintas para pintarmos, pincéis e cola. Primeiro recortamos a caixinha dos ovos. Consegues Inês? Agora vamos cortar individualmente cada caixinha de ovos, individual. Já está. Já está. Agora vamos cortar, veja como está esta, assim. Vamos arredondar cada biquinho, assim. Que é para fazermos a pétala da nossa rosa. Agora, Inês, que temos já as pétalas cortadas, vamos pintá-las. Vais pintar da cor que tu quiseres a tua rosa. Agora, terminamos de pintar as rosas, já estão secas. Vamos recortar assim, cada pétala, assim um bocadinho desta aqui, para fazermos o nosso caldo. Marinhas, vamos começar a montar a rosa? Pronto, pegamos na cola. Pegamos uma pétalazinha, vamos abrir assim. Mais assim. Assim. Mais assim. Se achar melhor, podes pegar no pincel e enrolas assim, de forma a ela ficar mais rodadinha. Assim. Mais aberta. Agora, vamos pôr um bocadinho de cola aqui no interior. Vamos pôr a cola. Vamos pegar noutra pétala. Vamos abrir só mais um bocadinho, que ela está um bocadinho já. Agora não abres tanto com a aula. Abres menos um bocadinho. Vamos também montar a pétala. Novamente. E agora vamos encaixar nesta parte aqui. Temos que encaixar assim. Mas a ver entrecambado esta. Assim é esta pétala, que está no meio das outras duas de baixo. Tchau. 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 Tchau.